A gente começa aqui a nossa conversa na hora do jantar de todos os dias e começa com a informação de que a população da Paraíba deve começar a diminuir em 2045. Essa projeção foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E aí quando a gente tem acesso a essa informação a gente se pergunta, né, uma projeção dessas é feita levando o que em consideração, né? Como é que faz? Vamos entender melhor? Oscar Xavier, ao vivo, vai explicar pra gente. Boa noite pra você, Oscar. Vamos lá, linda, vamos entender melhor sim. Boa noite pra você também, boa noite pra todo mundo acompanhando o JC nesta quinta-feira. Essas projeções realizadas pelo IBGE levam em consideração fatores como, por exemplo, a taxa de fecundidade, ou seja, o número de crianças que nascem todos os dias. E aí, entre outros fatores, o IBGE fez a projeção de que a partir de 2045 nós começaremos a envelhecer. A taxa de idade mediana do paraibano vai aumentar. Atualmente a idade mediana do paraibano é 34 anos. Em 2070 vai ser 51 anos, mas o que é idade mediana? Daqui a pouquinho eu explico. Deixa eu falar primeiro sobre esses dados que são considerados, linda, como você perguntou, pra que essa projeção seja feita. São informações como, por exemplo, a taxa de fecundidade. O número de crianças que nascem todos os dias tem diminuído desde os anos 2000 e vai continuar diminuindo. Por outro lado, a expectativa de vida também está aumentando, ou seja, tem menos gente nascendo a cada dia e nós estamos com uma expectativa de vida maior, ou seja, nós estamos vivendo mais. Enquanto tem gente nascendo menos, os que já estão por aqui estão vivendo um pouco mais. Só pra você ter uma ideia, lá nos anos 2000 a taxa de fecundidade era de 2,19 filhos por mulher. O IBGE atualmente é de 1,62 por mulher. Então diminuiu e a tendência, de acordo com dados do IBGE, é de que continue diminuindo. Baseado em informações como essa, o IBGE projetou que em 2045 o paraibano começa a envelhecer. E quando chegar em 2070 a idade mediana aumenta de 34 para 51 anos. O que é a idade mediana? Você pega a população do estado, divide entre duas metades e a metade de baixo está com 34 anos ou menos. A metade de cima está com 34 anos ou mais. Ou seja, quando você divide a população em duas metades, quem está ali no meio tem exatamente 34 anos. A partir de 2045, essa taxa mediana começa a aumentar, o que significa que a população vai ficar mais velha. Quando chegar em 2070, metade da população vai ter 51 anos ou menos e a outra metade vai ter 51 anos ou mais. É isso, linda. Nós estamos envelhecendo. A gente tem até uma telinha que ilustra esses dados, se puder soltar ela bem rapidinho, só para as pessoas reforçarem mais esses dados. Por exemplo, atualmente, como eu estou dizendo, a taxa mediana da população é de 34,1 anos em 2070. De acordo com a projeção do IBGE, vai ser 51,3 anos. A taxa de fecundidade, como eu disse, era de 2,59 filhos por mulher lá nos anos 2000. Atualmente, é de 1,62 filhos por mulher. Tem também questões relacionadas à mortalidade infantil, que diminuiu, né? Lá nos anos 2000, eram 15,8 óbitos a cada mil nascidos. Esse número diminuiu no ano passado e atualmente é de 13,3 óbitos a cada mil nascidos. Vamos envelhecer, viu, linda? Esse assunto, inclusive, repercutiu bastante nas redes sociais ao longo do dia. Tá certo, Oscar. Obrigada aí pelas explicações e os detalhes que você trouxe aqui para a gente.